Olá! Tudo bom? Bom, hoje falaremos sobre as formas de representação da Terra. Assunto do módulo de ciências, página 7. Vamos lá? Lá na página 7 diz assim, que o nosso planeta Terra, ele tem algumas formas de representá-lo. Nós já vimos uma, que é através da fotografia, que foi logo no começo do módulo, onde iniciou o assunto. Nós agora vamos falar do globo terrestre, certo? E do mapa-monde. Baseado no livro de vocês, ele diz o seguinte, que globo terrestre é uma representação da Terra em escala pequena, por apresentar formato esférico, né? Que ele tem a forma arredondada, certo? É a forma de representação que mais se aproxima do formato real do nosso planeta. A PRO agora não tem aqui nenhum objeto que represente o globo, mas no livro de vocês tem um desenho que mostra, e vocês têm noção, certo? E no livro também fala que mapa-monde, ele mostra o planeta Terra por inteiro, incluindo as poções cobertas por água, gelo e sol, certo? São as duas representações que nós estamos vendo nova hoje. Já lá na página 9, tem uma atividade que diz assim, Aprender é divertido. A PRO vai ler rapidinho e explicar o dever para vocês. Como o assunto a gente já vem falando dele em pedaços, né? Hoje foi a conclusão, e a gente vai fazer agora essa atividade. Você estudou, lá na página 9, você estudou que existe várias formas de representar a Terra. Agora chegou a sua vez de criar algumas representações do nosso planeta. Materiais que vocês irão utilizar é a massa de modelar, né? Nas cores azul e verde. Quem não tem... Tem a receitinha, lembra daquela receitinha que a primeira, que a PRO deu, para fazer uma atividade com a massa de modelar? Beleza. Então vocês vão utilizar massinha e lápis de cor. E tem como fazer. Você vai fazer com a massa de modelar, construir um pequeno modelo da Terra. Lembre-se de incluir as características desse planeta tão especial que você estudou, certo? Eu gosto, quando eu vou fazer a minha, eu gosto de utilizar a massinha azul em maior quantidade, pois o nosso planeta é composto maior parte de água, um pedaço verde, certo? Um pedaço marrom e um pedacinho branco, certo? Se você for olhar lá na frente a foto do nosso planeta, ele tem assim, né? Que representa o ar, não é isso? As nuvens, lembra? Então bota essas quatro cores em quantidade maior, o azul, certo? Vai ficar bonito. Na hora que vocês amassam, faz a bolinha, vai ficar bonitinho, tá certo? Já no segundo tem assim, agora faça seu desenho do planeta Terra no espaço a seguir. Vocês vão fazer como vocês acharem que deve. Ou na forma do planisfério, né? Que é o que está representado aqui na página 7, ou do globo terrestre, tá certo? Aproveitando já este vídeo, a pró quer fazer uma correçãozinha da página 6, ó. Tá vendo? Aqui diz o seguinte. Primeiro, identifique na imagem a seguir os elementos que possibilitam a existência da vida no planeta Terra. Nós temos quatro elementos. Não temos? Ó. O primeiro elemento é luz e calor do sol, certo? O segundo, atmosfera. O terceiro, água. E o último aqui, ó. Solo. Certo? Bom. Já no segundo tem assim. Leia a tira e a seguir. Tem uma menina deitada no chão, né? E ela vai conversando com um gato. E ele faz assim. O que aconteceu, Henriqueta? Você caiu? Ela disse, não. Estou vendo tudo que tenho. Como? O quê? Tudo isto, tudo isto eu tenho. O céu, a terra, o ar. Tudo isto é nosso. Somos ricos? Somos ricos? Sim, né? O gato perguntou e ela respondeu. Na letra A faz assim. Relembre tudo o que você estudou até agora sobre o planeta Terra e responda. Você concorda com Henriqueta? Você concorda? Deixe assim, se puder. Olhe para o céu assim. Chegue na parte da janela que dá para ver o céu. À noite eu acho mais interessante. E responda a pergunta. Você concorda com ela? Ela é rica? Hein? Somos sim. Eu acredito que sim. Né? Porque nós temos que perceber os elementos encontrados à nossa volta. Não é isso? Tudo isto aqui é nosso. Não é isso? Aí vem a pergunta da letra B. Essas perguntas, a A e a B, ela é pessoal. Certo? Mas a Pro está dando uma ajudinha. Na letra B tem assim. De que maneira você contribui para manter toda a riqueza? Essa riqueza que existe em nosso planeta. Pessoal, vou falar a minha. De que forma? Né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente contribui bastante. Certo? Não jogando lixo no chão. Não poluindo os rios. Né? Vamos mais. Economizando água. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente precisa bastante. Mas é uma forma de a gente ter de economizar. Proteger as plantas e os animais. Certo? Bom, a Pro fez a correção. A Pro explicou o assunto. Explicou o dever. Então, até a próxima aula. Beijos. Bó. No coração de vocês. A Pro está morrendo de saudade. Amo, amo vocês demais. Certo? Que isso tudo passe rapidinho. Rapidinho. Tá? Tchau, terceiro ano. Beijo no coração. No coração de vocês.